Parafraseando o Filipec Road Garage, meu filho Mais um pôr do sol na estrada, dessa vez o primeiro pôr do sol na estrada rodando nos Estados Unidos, meu filho Agora me deu uma felicidade tão grande, cara, porque acabou o calor De uma hora pra outra acabou o calor, deixa eu ver se eu tô certo aqui North East, é isso aí North East É isso aí, vamos pra frente, vamos ter mais 39 quilômetros ainda Na calada da noite, são 8h32, ai como eu adoro o verão Só que só de manhã e no final do dia, que é rodar com calorão de 40 e blau Não é brincadeira não, né papai? Deixando o primeiro pôr do sol nos Estados Unidos, a terra do Tio Sam De ronda na terra da Harden, dessa Gold Wing Fantástica, que tá me acompanhando nessa viagem aqui, ó Mostrando toda a desenvoltura da máquina, viu? Fantástico Beijão pra vocês Ah, antes que eu me esqueça, cara, agradecer aí o pessoal da Porto Seguro Que da BNP, que pagaram, né, que patrocinaram aqui O Seguro Saúde pra vir fazer essa viagem aqui nos Estados Unidos Então um abração pra eles aí Precisou de seguro, meu filho É BNP Seguros Corre lá no Renan Que lá você resolve tudo o que você precisa Beleza? Opa, tá com pressa Vou querer Vou querer Vou ter que querer Desliguei a câmera despedindo vocês Eu peguei o pôr do sol de frente, meu filho Essa aqui a gente não pode perder, americano 35 quilômetros faltando pra terminar o nosso primeiro dia De moto expedição sozinho nos Estados Unidos E vem esse pôr do sol Entre nuvens, né, maravilhoso Depois de uma chuva que veio refrescar esse dia Tão difícil que foi hoje De calor intenso Acho que eu devo ter emagrecido uns 100 gramas Ai, ai, ai Vambora, papai Pôr do sol, lindão Eu tô vendo mais bonito que vocês Eu tô vendo a telinha da câmera aqui O meu tá mais bonito E não tem essa boda na frente aqui Tá lindão Bora Assim não dá, papai Eu vou ficar ligando com essa câmera de dois, dois minutos Bora pra frente, meu filho Que coisa linda Que que é isso, hein Aproveitar o restinho do dia E vou falar pra vocês, americanos Bem-vindos a Atlanta Nos Estados Unidos A cidade que tem o maior aeroporto do mundo, meu filho Bora pra Atlanta A saída 238 não é a minha Tô 20km pra frente Porque eu não vou entrar Aqui, vamos reto Não é a Exit 238 No, it's not O outro sol tá rolando ainda, hein Tem uma chuvinha também Pra atrapalhar a câmera Vambora A Atlanta É a principal cidade A mais populosa Também a capital E o centro cultural Econômico Político Do estado norte-americano Da Geórgia Localiza-se no condado de Fulton Do qual a cidade cede Com mais de 498 mil habitantes De acordo com o último censo nacional No ano de 2020 É a 38ª cidade mais populosa do país Sua região metropolitana chama-se Grande Atlanta É a nona mais populosa dos Estados Unidos Possuindo quase 6.1 milhões de pessoas Fundada em 1837 Com o nome de Términos A localidade passou a se chamar Martasville Em 1843 Tendo seu nome sido renomeado para Atlanta Quatro anos depois No ano de 1847 Em 1864 Sofreu com as ações da guerra de secessão Sendo destruída durante o desenvolvimento do conflito Atlanta foi reconstruída Após a guerra Tornando-se a capital do estado Em 1868 A cidade é também internacionalmente reconhecida por sediar os Jogos Olímpicos de verão de 1996 E também é conhecida por ter o aeroporto mais movimentado do mundo Desde o ano de 1998 Uma movimentação de cerca de 104 milhões de passageiros por ano A região de Atlanta foi outrora habitada pelos índios Greek e Cherokee Em 1836 A Assembleia Geral da Georgia aprovou a construção de uma ferrovia que ligaria o estado ao meio oeste estadunidense Da qual a região de Atlanta seria o término Daí o nome Términos A cidade mudaria de nome duas vezes até chegar ao nome atual Atlanta É americano Eu tinha pensado que ia passar de motoga aqui na cidade de Atlanta Uma hora dessa Com o trânsito pesado Aí ó Americano de Araque No país dos americanos de verdade Meu filho Epa pai Vamos pra frente 5,4 km Eu tenho que entrar Onde? Na 75 North A galera tá uns aceleradão papai Ó Rápido Onde é aí meu filho Deixa o pau Ó o barulhão Tem um trem acelerando atrás de mim aí Não sei o que que é não Acho que é carro Carro potente Carro potentes 4,7 km Acelera americano Tem Atlanta City Americano fala Atlanta Bora E aí? E aí irmão? Aonde que é? Desce aqui e vira esquerda Beleza? Tranquilão? Vai te recepcionar lá Tá beleza Vamos lá então Esquerda ali Esquerda aqui Caralho hein Tem moto mesmo Aí ó Tamo junto Porra Caramba mano Aí Aí tamo junto Que galera velho Porra velho É da hora velho Ah não é? Tem Harley né velho Tem um street Tipo esses aí Um street verde Deixa eu tirar as coisas aqui Pera aí Ai caralho Cara rodei pra caralho hoje mano De Miami Beach Às 6 e meia da manhã É ué Cara só não deu mais pra vir Eu queria ir até lá no Deixa eu tirar esse capacete aqui Pera aí Aí gurizada ó Olha o tanto de moto Caralho Cara do caralho E aí meu irmão Beleza véi Tranquilo? Tranquilão? Fala meu querido Você tá jóia? E aí Tomei o Show de bola aí Parabéns aí Tomei o Sujão de estrada Irmão bem-vindo Aê Aê Pegou muita chuva não? Bem-vindo irmão Cara um pouquinho Aí sim Tá bem-vindo aí Beleza Prazer só Beleza irmão Prazer Valeu Bem-vindo aí Valeu Beleza Galerão véi Passei aqui já 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 Agora vamos perder Aê Bem-vindo Valeu 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 Já foi né Porra é isso aí Beleza véi De conhecer a caverna aqui Cara eu fiquei meio perdido aí Beleza Beleza Bem-vindo Valeu 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 Porra que massa Show de bola Estão comendo aí já Deixa eu ver aqui Dá licença Aqui é onde tudo acontece Caralho Que massa Toda quinta sagrada A gente se reúne aqui Mas é casa de alguém Isso aqui Não Isso aqui é meu pico Ah é Caralho Mas faz mecânica de moto Pra mexer nos motos Pra gente brincar um pouco Isso aqui funciona Funciona Isso é bom demais Bateriazinha Seruca Essa é minha 78 Essa é uma Ford 750 É A famosa Ford É a famosa Ford Aí você meteu um farol de LED Nela É porque ela veio meio quebradinha Aí eu falei Já vou colocar um de LED Porque ela já não tava original Pode crer Já que não tá Ó aqui também tá faltando Furco original Pode crer Mas é lá Cara mas tem brasileiro Que é atual Caralho velho Tem bastante Galera Você vai chegar da onde agora? Eu saí hoje de manhã De Miami Beach Ah você tava em Miami? Nem Miami Beach Mas lá na pontinha Na pontinha Na beira do mar Caramba E veio direto sem parar? Não Vim parar Não Vim pra abastecer Cara direto velho Pega uma água Uma copa Mas eu Não velho Dá uma água aí Dá uma água aí Como você quer? Cara água 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 É água É água Tô precisando hidratar mais Hidrata Você saiu do Brasil quando? Então eu saí do Brasil Porra Que dia que foi Terça É assim ó A história é a seguinte Não porque Até daria pra fazer Mas tem que ser uma coisa programada Tem que ficar uns 3 meses fora de casa Uns 90 dias É um canal bem legal Qual é o seu canal? É o Moto Diário Moto Diário Moto Diário? É Moto Diário Eu fui conhecer Através do Mas Verhod Diz que não é Harley Lá no Brasil Pessoal Lá no Brasil Tem essa piada Verhod não é Harley Fazer que nem o outro Eu acho ela um pouquinho melhor Tá mas você trabalha com customização? É isso? Faço também Na verdade eu sou mecânico de carro Só que aí eu tô mexendo as motinhas também Ah Tem aquilo ali É uma Vulcan aqui? É uma É uma Tá mas qual que é essa aqui? É Mil e trezentos Mil e setecentos Mil e setecentos Essa aqui não tem no Brasil não né Essa aqui não foi não Ela é Roadstar Ah é Royalstar não? Roadstar talvez É não sei exatamente A moto de um amigo meu Ele comprou ela Essa primeira aí Até foi o que eu comprei pra ele Ele colocou Essa ou a outra? A primeira lá Aqui Quer dizer na verdade Tudo eu compro pra ele Aham Ele meteu Ele abriu a balança dela E carcou uma roda Essa roda aqui Colocou nela Aham Fez a moto Tá Ficou um tempo Mas é a roda de moto ou de carro? A de moto Isso é ruim demais pra covar? É o duzentos e oitenta Aham Você tem que Aí ele andava nessa moto Aí eu comprei essa aqui no leilão Que eu compro coisa no leilão Aham Eu mexo com o carro no leilão Aham Eu comprei essa Muito nova A moto Cheguei com dó de cortar E falou Não me vende que eu corto Aí ele resolveu desmontar Essa e fazer Essa Tá aí as duas Cortou o chassi dela? Fazer que nem Eu Tá as duas aí paradas E não terminou E não fez nenhuma Legal E essa fora aqui é sua? Essa aí é a Sete Galo famosa Ah é a Sete Galo É a Fó É a Fó É Olha a placa dela Caralho Olha a placa dela Conta tudo Sete Galo Tá Não tem número não? Não Você pode personalizar a placa Ah é? Você pode escrever o nome Você pode escrever seu nome Porra, massa demais A oficina dele aqui Ela tem suspensão a ar também Tá e faz manutenção no jet ski também? Eu compro também Compra e reforça Até casa pegando fogo se tiver na cor Aí Para parar Suspensão também é a argola Olha aí cara Porra Que massa Tudo naquelas bolsas lá Isso Que massa Essa aqui tá Tá sendo a cabeça certinha O amortecedor Ah sim Sim É o amortecedor A comprimido Mas aí tem as bolsas O compressor dela vai aqui dentro Não O amortecedor Ele tem a bolsa no amortecedor Ah nele mesmo Nele mesmo O amortecedor ele é ar Aí o compressor tá ali dentro Que legal cara Porra Cezinha dá umas mexidas aí Dá umas incrementadas nas bichas E vende Que legal Depois de ter sido raptado E interrogado de uma forma boa Por amigos brasileiros Que vivem no exterior E que criam essa fraternidade Para que possam Mesmo vivendo uma cultura Diferente E distinta Idealizar Aquilo que são E viver um pouco Do próprio país Dentro de outro país Tive a oportunidade De confraternizar Com esses amigos Maravilhosos Que me fizeram Uma grande surpresa E por isso Sou muito grato E fico pensando Quando isso seria possível Se nós não tivéssemos Em nossas vidas Aquilo que amamos Que é o motociclismo Puro Simples Simples De verdade De pessoas Feito Também por famílias Com essa ideia na cabeça Eu encerro Mais um dia de viagem E te convido a continuar Assistindo a nossa moto Expedição Sozinho nos Estados Unidos E se você quiser E se você quiser E puder Contribuir Você pode fazer Como vários amigos Aqui do canal Que estão deixando As suas contribuições Para esta nossa Fantástica Moto Expedição Sozinho Nos Estados Unidos Um grande dia Hoje Por coincidência São 27 de julho De 2023 Dia do motociclista Deixo meus parabéns A vocês E espero encontrá-los No próximo episódio Um abraço Tchau, tchau